Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre e gente, no vídeo de hoje, a gente foi, foi eu e um colega meu, né? Ele já conhecia algumas casas abandonadas em meio a uma mata, uma mata bem fechada, um lugar bem sinistro, tá? E ele me levou lá. Gente, o estranho é porque tem ruas de paralepípedo, né? As casas não são tão ruins, mas alguma coisa deve ter acontecido lá que todos foram embora assim do nada, né? Não tinha muitas coisas dentro da casa porque o pessoal rouba, né? Vai muita gente e rouba esses locais. Não é que nem outras cidades aqui. É assim, então, mas tinha ainda bastante objetos, CDs, um lugar bem sinistro, pessoal. E tem, né? Assim, o que eu pude levantar e descobrir é que esse lugar tinha um homem que fazia magia negra, coisas bem pesadas mesmo. Então, não sei se evacuaram a área ou dizem que é muito mal assombrado, né? E a gente foi, a gente foi. Inclusive, gente, são bastante casas, aí eu decidi fazer essa primeira parte e a segunda parte, tá? Pra o vídeo também não ficar muito longo, né? Então, pessoal, se você gosta de exploração desse tipo, meio até que eu fiquei com bastante medo, já deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva que eu vou tentar trazer um vídeo por semana ou dois, se possível, né? E é isso aí, pessoal. Outra coisa, quero avisar que a gente está bem, a gente está em casa e sempre que o vídeo for postado é porque deu tudo certo e a gente está bem, né? Então, é isso aí. Então, bora pra exploração, pessoal. Bom, pessoal, já cheguei aqui, né? Tem uma pedra gigante lá, ó. Aqui é onde que o pessoal fazia magia negra. Olha como é que está limpo o chão, porque eles queimam aqui algumas coisas. E nem mato nasce. Agora aqui tem uma casa já, ó, que eu vou estar mostrando pra vocês. Pessoal, não estou sozinho hoje, tá? Estou com um amigo meu, só que ele não quer aparecer aqui. Se vocês escutarem algum barulho, é ele. Vou virar a câmera aqui e vamos tentar entrar lá. Olha só, pessoal, que lugar sinistro. Vou virar a câmera aqui. Aqui, pessoal, que sinistro. Tem um muro. Será que ela vai estar aberta? Vamos ver o que a gente encontra aí, pessoal. Gente, provavelmente... Vai ser parte 1 e parte 2. Porque são vários locais que eu vou, ou eu vou fazendo vídeos separados. Aqui tem um móvel caído. Mostrar aqui primeiro por fora. Olha só. Dá licença. Eu esqueci minha lanterra. Gente, acredito que vai estar meio escuro. Vamos ver. Muito escuro. Vamos ver os móveis aqui ainda. Aqui um banheiro, mas não dá pra ver o novo aqui. Aqui duas camas. Aqui uma salinha. Tem um monitor de computador bem antigo. Abre essa porta e vai ver o que é que tem. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Aqui tem uns livros. Agora eu vou... Aqui na varanda pra ver. Olha só, pessoal. Aqui um lugar sinistro, mas tomou conta. Eu acho que aqui é duas casas e tem outra aqui do outro lado. Eu vou tentar acessar o outro lado ali. Pra ver o que é que a gente encontra, né, pessoal? Gente, dizem que isso aqui é mal assombrado. É outra casinha igual. Essa aqui já não tem nada. Gente, desculpem. O que é que tá escuro é porque eu não sabia que é tão escuro. Tem vários... Um cheiro bem forte. Vários... Papéis, tá vendo? Aqui é um banheiro, porque não dá pra ver. Aqui é um banheiro, porque eu acho que eu já vi tudo. A gente vai continuar andando pra ver o que é que a gente encontra mais por aí. Já volto com vocês. Pessoal, agora a gente veio dali, ó. Daquela casinha ali. E vai continuar em frente. Gente, já vou falar de uma vez. Eu não sei a história desse lugar. Eu sei que vinha um homem pra cá, né, fazer suas magias negras. E não sei mais nada, tá? E também não posso dar localização pra ninguém tá vindo pra cá, né? Correndo risco. E eu aqui tenho uma certa experiência em andar em mato, nesses lugares. Meu amigo que tá ali tem mais ainda. Então... Então tá tudo sob controle. Tá bom? Eu vou dar uma pausa agora. Quando eu achar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Aqui, o lugar é tão sinistro, mas tem seus encantos também, né? Já volto, pessoal. Bom, pessoal. Achei mais uma aqui, ó. Vou levar vocês lá agora pra ver. Pessoal... Olha só. O mato tomou conta mesmo. Eu vou mostrar primeiro por fora. Depois eu mostro por dentro, tá? Olha, tem uma estantezinha aqui, ó. Tem uma porta fechada ali que é sempre um mistério. Então eu vou abrir ela depois. Aqui, pessoal. Aqui é uma varanda. Dá licença. Aqui tá bem bagunçado. Tem bastante coisa aqui no chão. Aqui, pessoal. Tem... Mas isso aqui é disquete, ó. Disquete de... Computador, né? Tem banheiro. Aqui é uma cozinha. Tudo bem antigo. Esses azulejos aqui são bem antigos. Aqui tem uma sala bem grande, gente. Aqui tem uma lareira. Olha só, pessoal. Eu gostei. É a primeira vez que eu vejo também que não tem pichação. Olha só que janelão. Legal. Essa aqui deu pra filmar melhor, que tá bem clarinho, né, pessoal? Tem outro cômodo. Até que essa casa aqui tá bem conservada, ó. Olha só. Essa porta aqui é que dá do lado de lá, por onde eu vim agora. Aqui tem duas camas. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Aqui é só mato. Pessoal... Pensa num lugar pra dar arrepios. Nelson? Muito legal, né, gente? Aí, pessoal. Aqui tem mais um... Autor de computador. Bastante coisa de... Computador, né? Olha só, aqui tá bem bagunçado. O que é isso? Cartucho de tinta de impressora. Aqui tá... Aqui é onde eu mostrei quando eu entrei, ó. Olha só. Aqui é a cozinha. Gente, eu peguei isso aqui, uma folhinha. Aqui eu vou ver a data. A data que é essa folhinha. Essa aqui tá bem detonada, hein? Olha só. Não é muito velha aqui, ó. É só 2010. É 2010, pessoal. 2010, então, tinha gente morando aqui ainda. Aqui é um banheiro com... Aqui é um banheiro. Eu tenho produtos. Dentro dos... Aqui é um banheiro. Olha só, pessoal. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Aqui temos lustre. Gente, parece que foi saqueada. Essa mão tá papelada. Muito estranho. Bom pessoal, vou fazer a parte 2, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Eu acredito que vai ter parte 2, parte 3, parte 4, tá bom? Então, se já gostou, já deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui eu vou tá tentando postar 1 ou 2 vídeos por semana e trazendo locais assim pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.